Foi o seguinte, meu pai resolveu comprar esse lençol de 100 reais pra ajudar Que a moça fez um drama lá, que tava precisando de filho pequeno e tal Falou que ia passar o cartão 100 reais em 5 vezes, tá? Daí ele pegou, digitou a senha uma vez, disse que tava errada a senha Digitou a segunda, disse que tava errada, digitou a terceira, disse que tava errada Daí ele me ligou, porque o cartão que tava com ele é meu Ele me ligou e falou, Yara, qual que é a senha do cartão? E eu falei a senha pra ele, não é que ele estava digitando a senha errada O cara tava tentando maior valor Daí foi na quarta vez que passou os 3.100 reais à vista Esse casal, eu tenho as imagens Sim, já fiz um BO na Polícia Civil pra investigação Passei as imagens, os vídeos pra eles E eles tão vendo se consegue pegar Esse mesmo casal tava em Areópolis ontem Muitas pessoas me relataram que eles estavam em Areópolis ontem E hoje eles estavam aqui em São Manuel na Coab 1 E aí E aí E aí